Três Lagoas tem motivos para comemorar em relação à educação. Três Lagoas, gente, é uma das cidades que paga o melhor salário para os professores da rede municipal de ensino. Ontem a FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, divulgou o ranking salarial dos municípios que pagam o melhor salário para os professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. E da rede municipal, Três Lagoas ficou em primeiro lugar. Professora Maria Diogo, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda para a gente falar de um assunto tão importante e que tem aí a luta do sindicato nessa conquista. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os telespectadores do grupo RCN Notícias. Bom dia ao grupo magistério da rede municipal e estadual de Três Lagoas e Selvíria. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Bom, terçou, terçou com uma, aliás, segundou ontem com uma notícia excelente para Três Lagoas, com uma vitória da educação traslagoense. Eu sempre digo que isso não é uma vitória do Sinted, isso não é uma vitória só dos profissionais da educação. Isso é uma vitória da educação traslagoense, porque todo mundo ganha com isso. Eu acredito que todo mundo ganha com isso, porque quando você reconhece e valoriza o grupo magistério do seu município, isso significa que, consequentemente, teremos uma educação pública de qualidade, que é aquilo que a gente tanto luta, né, Ana Cristina? Professora, então foi feito esse ranking. Três Lagoas ficou em primeiro lugar, né, em todos os municípios do Estado, com o melhor piso salarial. A rede municipal aqui é que se paga o melhor piso para os professores? Exatamente. Você que nos acompanha, né, que acompanha o Sinted há tanto tempo, e eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva, pelo menos do período que eu entrei no sindicato como presidente, porque, na verdade, eu já estava no sindicato desde 2007, como diretora do departamento jurídico. Mas em 2011, quando eu assumi o Sinted, nós pegamos o Sinted já com uma classificação no ranking muito ruim. E em 2013, Três Lagoas figurava em 43º no ranking estadual de salários. Isso me incomodava muito como presidente, isso incomodava também os profissionais do magistério, porque como que o município que tinha o terceiro maior fundebre, a terceira maior arrecadação naquela época, né, capacidade de pagamento, enfim, dotação orçamentária, figurava no 43º. Então, naquela época, o que nós procuramos fazer? A rede estadual já tinha um projeto de piso, de política salarial de piso para 20 horas. E nós seguimos a mesma linha, batalhamos e conseguimos implementar em Três Lagoas um projeto de política salarial de piso para 20 horas, só para que todo mundo consiga entender. No país é pago hoje um piso de 4.420 para uma jornada de 40 horas com normal médio ou com antigo magistério. Então, hoje em Três Lagoas, no ano de 2023, quando a gente vê Três Lagoas, o primeiro município aí, nessa evolução, no estado de Mato Grosso, que paga o maior salário, foi toda uma conquista gradativa desde 2011. Devido a esse projeto de política salarial que nós implantamos em 2014, e eu não sei se você se lembra, em 2016 nós tivemos que ingressar com uma ação na Justiça pelo não cumprimento dos reajustes previstos naqueles anos. Em dois anos que ficaram para trás, ganhamos, foi rescalonada a política em 2017, foi rescalonada o ano passado, lembra que foi 33,23, e foi rescalonada a política, o que gerou 21,79 esse ano, que é a junção de 14,95, que é o reajuste de 2023, mais 6,79, que é o saldo residual do rescalonamento do ano passado. Então, tudo isso é fruto de muita luta, muita luta, e isso é gradativo. Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui, para que os nossos professores e professoras da rede municipal de ensino reconheçam e valorizam a luta do Sinted. Porque nossos profissionais precisam entender que esse tipo de política não é política de governo, é política de Estado, e é política pensada a longo prazo. Então, se a gente pegar aí de 2014, desde que foi sancionada a lei, até 2023, é praticamente uma década. É uma década lutando para que a gente evoluísse nesse ranking. Só para você ter uma noção, quando eu deixei o sindicato em 2017, nós estávamos em oitavo lugar. Em oitavo lugar. E aí, quando nós voltamos em 2020, quinto lugar, aí ficou entre quarta e quinto lugar. O ano passado, em segundo lugar na região Costa Leste, o quinto dentro do Estado, e hoje, primeiro lugar no Estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso também decorre também dessa educação pública de qualidade que é ofertada em Três Lagoas e do reconhecimento também dos demais municípios de quanto Três Lagoas é referência em todos os sentidos. Pelo menos é isso que todas as pessoas, quando nos encontram, nas audiências públicas, nos seminários, nas assembleias, enfim, em todas as instâncias sindicais, esse reconhecimento do trabalho de Três Lagoas nessa vertente sindical. Porque eu sempre digo que isso é um olhar sindical sobre essa perspectiva da valorização profissional do Grupo Magistério. E isso também, Ana Cristina, decorre da nossa Lei do Piso Nacional sancionada em 2008. Foi graças à Lei do Piso Nacional sancionada em 2008 no governo Lula que nós conseguimos chegar no patamar que estamos. Porque até então, os nossos reajustes eram sempre feitos pela inflação. E a inflação, você sabe que a inflação é pequenininha em relação ao custo aluno. E hoje nós lutamos muito pela manutenção do custo aluno como forma de reajuste do piso nacional. Bom, e a outra boa notícia também é que Três Lagoas ficou em segundo lugar no ranking da rede estadual de ensino. Paga-se o melhor piso salarial para os professores da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul? É, a rede estadual já estava em primeiro lugar devido ao projeto de política salarial que foi instituído antes do nosso. O nosso foi em 2014 e, se não me engano, da rede estadual, eu não sei se foi em 2011 ou 2012. Eu acho que é importante a gente salientar aqui que esse ranking salarial ele traz essa evolução para Três Lagoas e para a rede estadual no cenário estadual. Mas no cenário nacional, a rede estadual já figura como o melhor salário do país. E se a gente for fazer uma análise, Ana Cristina, se Três Lagoas vem na linha subsequente ao segundo, Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo os melhores salários do país, sim, porque temos projeto de política salarial de piso para 20 horas. E é importante a gente referendar isso. Isso é uma conquista histórica para o nosso Sinted, para o nosso sindicato. Bom, e a gente acompanha isso, tanto a luta do sindicato do Sinted, quanto da FETEMES, que é a federação que representa, que realmente, se não fosse esse sindicato, a federação, é difícil você conquistar isso. É claro que a gente também precisa destacar que hoje os governantes têm aceito, é bem diferente do passado, que a gente já viu tantos movimentos de greve, tantos professores lutando, fazendo greves, porque não se pagava nem salário. Hoje se cumpre, que é uma obrigação, na verdade, não é um favor que está fazendo, mas uma obrigação, mas também os governantes têm cumprido com todas essas propostas. Sim, eu acho que a gente trabalha nessa linha da reciprocidade, porque se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de Três Lagoas, nós chegamos a primeiro lugar, liderando o Estado de Mato Grosso do Sul, porque as nossas negociações salariais aqui, elas têm sido, não vou falar que aceitas na totalidade, porque o ano passado nós tivemos que fazer um reescalonamento, mas mantemos o princípio do que a gente acha que é importante, que é uma política salarial de piso não para 40, mas de piso para 20 horas. E quando a gente vê no restante do Estado de Mato Grosso do Sul, na verdade, eu vejo com um pouco de decepção, eu não sei se você viu o ranking ontem, mas a maioria dos municípios, primeiro, ainda não negociou esse reajuste de 14,95, e tem muitos prefeitos ainda se negando a implementar 14,95, orientados pela CNM, lembra que nós falamos sobre isso na última reunião? E eu vejo isso assim com muita tristeza, porque eu acho que o gestor público, quando ele se propõe a ir para uma eleição, a ser eleito, ele tem que entrar e ele tem que tentar resolver, ele pega o ônus, mas tem que pegar o bônus também. E eu vejo isso como uma... Quando eu vejo no ranking esse monte de prefeitos se negando a cumprir a lei do piso na íntegra, eu vejo isso como um ato de improbidade administrativa. Tanto é um ato de improbidade administrativa, que esse artigo que trata do ato de improbidade administrativa está na maioria das ações jurídicas e os sintéticos do estado de Mato Grosso do Sul estão movendo contra esses gestores públicos que se negam a promover a lei do piso nos seus respectivos municípios. Aqui em Três Lagos tem se cumprido, então o diálogo com a administração nesse sentido é tranquilo? Aqui em Três Lagos tem se cumprido, o diálogo tem sido tranquilo, é igual eu falei, embora o ano passado nós precisamos rescalonar, mas mantivemos o princípio da lei do piso para 20 horas. E só por isso nós conseguimos chegar nessa classificação de primeiro lugar, que se não fosse devido a isso, nós não estaríamos hoje aqui comemorando Três Lagos, Três Lagos ser um município que figura aí em primeiro lugar no estado de Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma noção, eu recebi essa notícia no aeroporto em Brasília, porque eu participei da plenária intercongressual em Brasília esse final de semana, da CNTE, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E eu vibrei muito no aeroporto, porque isso é uma conquista para todos. Isso não é uma conquista só do Sinted, isso não é uma conquista só dessa direção do Sinted, que está à frente do Sinted. Isso é uma política pública de estado que a gente trava e trabalha aí há anos, porque a gente entende que Três Lagos, Três Lagos evoluiu muito em todos os cenários, cenários econômicos, social, dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Não é à toa que Três Lagos hoje, se não me engano, tem o segundo maior Fundeb, é uma das maiores arrecadações do estado. A capacidade de pagamento hoje, dentro da Pag de Três Lagos, é letra A, ou seja, Três Lagos chegou no topo. E eu acho que quando o município consegue trabalhar dentro do equilíbrio fiscal e das dotações orçamentárias, é possível, é possível que esses municípios avancem. Foi isso que aconteceu com o nosso município. Então, assim, a gente quer parabenizar todos os professores e professoras que sempre estiveram com o Sinted, que sempre acreditaram na luta do Sinted, que sempre acreditaram na nossa entidade sindical. Porque eu sempre digo, a gente passa, mas a entidade sindical permanece. Governos passam, mas os nossos profissionais da educação permanecem pelo menos até que completem os requisitos para a aposentadoria. Exato. E o que representa esse número, essa posição de Três Lagos em primeiro lugar, tendo o melhor sarado? Isso reflete na educação, dentro da sala de aula para os alunos? Isso tem que refletir, né? Porque cada vez que você valoriza o seu professor ou a sua professora, consequentemente, a administração, a própria Secretaria de Educação, trabalha na perspectiva de cobrar esses profissionais para fazer com que realmente, ano após ano, como se diz, a educação avance nos indexadores da educação. E são as provas que colocam e promovem a educação dos municípios ano a ano. Então, o que a gente percebe em Três Lagos realmente é essa evolução. E é como eu te falei anteriormente, esse reconhecimento não é só aqui, né? Porque eu acho que existe um respeito muito grande aqui em Três Lagos conosco. Mas esse reconhecimento é dos demais municípios com Três Lagos. E os demais municípios não reconheceriam Três Lagos como referência da educação no estado de Mato Grosso do Sul se nós também não tivéssemos essa qualidade da educação, que é o que a gente busca incessantemente ao longo da vida. Exato. E um profissional bem valorizado, a gente sabe que isso reflete e trabalha com mais autoestima, né? Se paga bem, ele vai para a sala de aula mais motivada. Eu sempre digo, Ana Cristina, o seguinte, as nossas pautas da educação são pautas permanentes. Se engana quem acha que vai entrar na educação e que hoje está pegando aí Três Lagos como o primeiro município liderando o estado de Mato Grosso do Sul e que isso vai permanecer assim para o resto da vida. Não. Porque os contextos políticos e econômicos, eles variam, eles oscilam. Então, assim, o papel, na verdade, eu acho que o papel fundamental nesse cenário é o papel do sindicato. É como o sindicato atua nos diferentes cenários políticos e contextos políticos da história, entendeu? Nesse sentido, e eu vou reiterar aqui, o papel do Sinted em Três Lagos, que esse ano faz 45 anos de história, é fundamental, é crucial, é imprescindível. É imprescindível. Porque sem o Sinted, nossos profissionais não estariam hoje nessa situação, digamos que, de um pouco de conforto em relação aos demais municípios do estado de Mato Grosso do Sul, se não tivesse um sindicato tão forte e atuante como é o Sinted. É o que nós falamos, né? Hoje vocês estão comemorando, mas no passado vocês já estiveram lutando ali, né? Tantas manifestações manifestações e hoje é diferente a situação, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre estive participando e fui atuante no sindicato desde que eu ingressei. Eu tenho 32 anos de rede estadual e não consegui me aposentar ainda devido à reforma da Previdência. Mas eu sempre estive atuante dentro da escola como representante sindical. Depois eu fui para o sindicato, para o departamento jurídico, tinha participado já de uma direção de sindicato antes e nunca deixei de estar presente nas assembleias e nos movimentos, nos movimentos de luta. Eu acho que isso é importante a gente reiterar para os nossos profissionais da educação, porque aí entra todo mundo. Entra não só o grupo magistério, mas o grupo administrativo. E pegando um gancho aí, nós ainda temos uma pauta para finalizar com a administração, que é uma proposta que nós fizemos de evolução nos coeficientes da linha horizontal e vertical no plano de cargos dos administrativos da educação. Nós temos o prazo agora do mês de março para ser atendido pela administração, estamos cobrando a reunião para finalizarmos essa pauta. Mas é importante também dizer para os nossos administrativos que muitas vezes falam assim, nossa, o grupo magistério chegou em primeiro lugar. E nós, primeiro é importante dizer que o grupo magistério tem uma lei do piso aprovada desde 2008, que é uma lei do piso nacional para professores. E a nossa luta agora é pela aprovação da lei do piso para os administrativos da educação no país. Uma lei do piso nacional que traça parâmetros para que as redes não tenham salários de fome como a gente vê hoje, que são profissionais trabalhando como um profissional efetivo e ganhando, por exemplo, salário mínimo ou menos com salário mínimo como a gente acompanha no país afora. Maravilha. Professora, a gente quer agradecer pela sua presença. Parabéns aí pelo sindicato por essa conquista. A gente acompanha o trabalho de vocês. A gente sabe da importância do Sinted para todas essas conquistas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, mais uma vez, de estar aqui falando um pouquinho de educação e falando dessa conquista histórica, né? No dia de ontem, né? Com a publicação e chamar, conclamar os nossos profissionais da educação para que se filinham o sindicato, para que fortaleçam a nossa luta, porque quanto mais juntos estivermos, mais fortes ficaremos para concretizarmos mais conquistas para os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal estadual de ensino. Só quero deixar registrado aqui a interação dos nossos internautas. A Isabel Verismo, ela diz, bom dia, Ana Cristina, e a minha amiga lutadora Maria Diogo também. A Nora Nunes, ela diz, bom dia. E o administrativo vai ter aumento também? Foi o que a professora Maria Diogo acabou de responder. A Tamara Barreto diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Parabéns a Maria Diogo pela luta e aos professores que merecem tudo isso mesmo. Pena que a educação não olha com carinho para quem precisa. As crianças estão sem estagiário, estamos acabando o mês de março e ainda essa é uma triste realidade. Vocês têm acompanhado essa questão dos estagiários? Olha, você sabe que o Sinted não responde por esse grupo que são os estagiários. Porque os estagiários é uma empresa terceirizada contratada com um contrato direto pela administração pública. O que a gente sabe é que ainda falta atendentes de educação infantil porque você sabe que os atendentes são contratados diretamente pela administração pública e que falta professores. Então, o que a gente tem pedido junto à administração é celeridade nas convocações do artigo 100 para todas as disciplinas e modalidades. Isso nós temos feito porque faz parte e nós temos representatividade e legitimidade para isso. Quanto aos estagiários nós não podemos falar, mas esses pais que se sentem desprestigiados pela falta de estagiário podem estar indo na Secretaria de Educação e estar fazendo essa cobrança porque é imprescindível a presença ou do atendente da educação infantil ou de um estagiário nas salas, principalmente se essa sala de aula tem alunos inclusos que são os nossos alunos que têm autismo. Enfim, são as várias tipificações dos alunos com necessidades especiais. Exato. Thelma Brum, parabéns Maria Diogo por estar sempre na luta pela valorização dos nossos professores. A vereadora Sayuri Baez também desejando bom dia, diz Maria Diogo sempre comprometida. É isso, reconhecimento da professora, isso é bom, né? É maravilhoso. Olha, eu vou falar para você que ontem foi um segundou assim de glória, né? Porque a gente tem aquela música Histórias, nossas histórias, dias de lutas, dias de glórias. é... É...